Hoje nós vamos ver o Minecraft mais realista e assustador de todos os tempos. Ele começa com o Steve, ele tá com um balde de lava e vai colocar na água. Ok, fez obsidia. E agora, o que ele vai fazer? Ok, ele achou um Creeper e o Creeper tá... Peraí, o que o Creeper tá fazendo? Tá indo atrás dele. Ou já era, cara, o Creeper vai... O que? O Creeper abriu a porta! Tá, esse é bizarro. Não faz sentido algum! Sai daí, Creeper! Peraí, o Creeper não vai explodir? O que? Cara, que Creeper é esse? Ele entrou na casa e colocou uma TNT ao invés de só explodir. O que é aquilo? A Momilong Legs! Credo, cara! Que assustadora! Olha isso! Olha ele andando! Que bizarro! Credo! Corre! Corre daí! Que coisa assustadora! Ela caiu e foi... É, já era. Acabou pra Momilong Legs. Ela virou massinha agora, galera. É... Tadinha dela. Tadinha não, né? Ela é assustadora. Agora ele tá na vila e vai pegar o quê? É... Vai pegar folha de árvore, ok? Pegando folha de árvore e agora... Que isso? Caraca! A tesoura quebrou a madeira mó rápido, vocês viram? Tudo bem. Agora ele vai abrir a crafting table, vai fazer... É, colocar madeira... Não, ele não vai fazer uma picareta de... Nossa, ele fez uma árvore! Usando folha de árvore e graveto! Faz nem sentido! Que crafting... Não faz nem sentido esse crafting, cara. Qual é a lógica disso? E ainda ele come! Ah, cara, parou! Que isso? Não acaba! Fica cada vez mais bizarro! Tá, deu... Não faz sentido algum. Agora, o que ele vai fazer? Eita, vai ser Minecraft realista, hein? Quando a câmera não treme muito é porque é Minecraft realista. Vamos ver o que ele vai fazer. Que isso? É um diamante líquido! Olha que da hora! Caraca! Isso é muito satisfatório. Olha que legal, cara! Tá espalhando pela vila toda diamante. Que legal! Olha isso! E agora ele vai derrubar a espada dele no diamante e quando ele tira, sai uma espada de diamante. Caraca, isso é muito legal! Que da hora! Olha isso! Cara, que da hora! Ok, agora tem vários porquinhos aí. Nossa, muito porco! O que ele vai fazer com tanto porco assim? Olha isso! Ele consegue quebrar madeira muito rápido. Olha! Que da hora! Caraca! Agora ele vai fazer um crafting. Na real, vai fazer uma crafting table. E aí na crafting table ele vai fazer o quê? Vai fazer chique e vai fazer mais um item. Ou uma machado. Tranquilo, nada demais. Só um machadinho de ferro. E agora ele vai pegar os porquinhos? Ele vai pegar as carninhas de porco. O que ele vai fazer com essas carninhas de porco, cara? Tomara que valha a pena, hein? Espera! O quê? Ele jogou o machado! O quê? Por que ele conseguiu jogar o machado? Olha isso! Que doideira! Caraca! Não faz sentido algum! Caramba, que mod doido, cara! Agora ele consegue jogar o machado, mas a mira dele é horrível. Ainda bem. Os porquinhos estão a salvo. Ó, o que ele vai fazer agora? Vai pegar folha de árvore de novo. Mas ele tá com pistão, madeira, alavanca, água. O que ele vai fazer com tudo isso? Primeiro ele vai colocar o pistão no chão. Depois ele vai colocar madeira nos cantos. E no meio ele vai colocar água. Aí, do lado do pistão, ele vai ativar a alavanca e a água vai desaparecer. A água sumiu. E aí, ele vai fazer a mesma coisa com a folha. A folha também desaparece. Ela amassa e some. E aí, coloca água na folha. Amassou a folha e não amassou a água. Aí, ele vai voltar. Se ele amassar de novo, será que a água some? Não sei. Liga de novo. Acho que... Não sei. Tá. É isso. Faz sentido algum. Cadê a lógica, cara? Tem lógica. Agora, ele vai colocar crafting table no chão. Depois, ele vai colocar pão na crafting table. Que isso? Pera, ele tá fazendo um bolo? Na vida real? Não. Não. Ele tá fazendo um bolo realista. Meu, mas é o bolo realista mais feio que eu já vi. Feio demais esse bolo. Isso é pra ser um bolo? É, era pra ser um bolo. Que bolo feio, cara. Ele vai amassar. É isso mesmo, cara. Pior bolo do mundo. Tem que amassar esse bolo mesmo. Corrível. Caramba, que bolo horroroso. Tá bom. Agora, ele tá na caverna. Opa, achou esmeralda. Legal. Legal, achou esmeralda. Vai pegar esmeralda? Lógico que não, né? Ah, ele vai pegar sim. Pegando esmeralda, tranquilamente. Beleza. E agora? Agora, ele vai pegar pedra. Tá. Pegou pedra e esmeralda. Vai colocar crafting table no chão. E aí, ele vai fazer alguma coisa de esmeralda, né? Não. Vai fazer uma picareta de pedra? Por que ele fez uma picareta? Pera, ele tá fazendo invertida. Ah, não. O quê? Ele fez uma picareta de pedra invertida. Qual é a lógica disso? Não faz nenhum sentido. É. Aí, ela tá invertida mesmo. Por quê? Cara, pra quê? Pra quê isso? Não tem lógica. E ali, consegue minerar ferro aí, ó. Não, pera. Não consegue, não. Não põe a lógica se você fazer uma picareta que você não consegue minerar a ferro. Ah, cara. Horrorosa. Horrorosa. Agora, o que ele vai fazer? Vai abrir o baú. Vai pegar TNT, madeira, laje, arco e flecha e um isqueiro. Primeiro, ele vai colocar TNT. Depois, madeira em cima. Depois, uma laje. E aí, ele vai atirar em cima da laje. Ele vai atirar bastante, eu acho, hein? Tá atirando muito em cima da laje. Tá botando um monte de flecha em cima da laje. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar e fazer as flechas caírem? Não. Ele vai ativar a TNT. Caraca. Olha que da hora. Meu! Ah. Eu achei que ia voar muito mais alto, mas foi legal. Fez uma explosão de flechas. Cara, ia ser legal se eu colocasse mais TNTs. E aí, a explosão ia ser bem maior. Eita! Que isso? O Hugwug tá de costas. Não é um Hugwug normal, não. É um Hugwug mais excitador ainda. Olha o olho dele. O olho. O olho. Olha isso. Caramba. Corre. Corre. Corre, Chique. Meu Deus, que corrida ruim é essa? Corre mais, Chique. Ele é lento demais. Nossa, que aflição. O Chique é muito lento. Corre. Já era. Já era, cara. Vai fazer um portal? O que ele vai fazer? Tá fazendo um buraco. Tá. E aí, dentro do buraco, ele vai colocar redstone. Ok. Agora, ele vai fazer o portal do lado. Na real, em cima. Tá. Aí, ele vai colocar pistão. Aí, depois, ele vai ativar o portal. Colocando todos os olhos no fim. Ok. Colocou. E o portal ativou. Só que nem parece que ativou. Olha que doido. Tá escondido. É o portal secreto. Será que se entra aí? Será que vai? Caraca. E vai mesmo pro Dendy. Cara, deve ser muito legal trolar os seus amigos. Mandar ele pular. E aí, quando ele pular, ele vai pro Dendy. Não entende nada. Agora, onde ele tá? Pera. Isso daí é a Garten? Olha isso, a Bambalena. Caraca. Que doido. É, pera. Cara, corre daí. Sai daí. Corre, que a Bambalena vai te pegar. Caraca. Corre, corre, corre. Corre, corre. Caramba, 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 caramba. Eita. Que isso? A Queen Bolselina. Oh, oh, é... Que isso? Uou. Ela... Nossa, derrotou a Bambalena. É, tá bom. A Queen Bolselina derrotou a Bambalena. Cara, que coisa bizarra. Nossa, ela é assustadora. Ela deu o pirulito pra ele. E é isso. Agora ele vai embora com o pirulito da Queen Bolselina. É, eu não sei se esse daqui é igual ao jogo não, hein. Mas tudo bem. Vamos ver agora. O que ele vai fazer? Nossa, ele tá com muita coisa na mão dele. Muita... Pera, será que ele vai fazer aquele negócio de duplicar a TNT? Eu acho que é. Vai colocar slime. Aí depois pistão atrás. Depois mais um pistão do lado. E aí o observador, mais pistão. Cara, o que ele tá tentando fazer aí? E aí coloca mais slime. TNT? E aí ele vai colocar também o coral morto em cima. Nossa, cara. Tudo isso pra fazer o quê? Vamos ver o que ele vai fazer. E é isso mesmo. É o duplicador de TNT que o Vinicius 13 usa. E ele vai andando até. Olha que da hora, cara. Isso daí é muito AP. Isso daí é muito louco. Ele vai cavando pra você. Isso daí é muito bom. Olha isso, cara. Ele vai cavando o chão só pra você de boas, assim. Cara, muito AP. Olha isso, cara. Que doideira. Ele sai explodindo tudo. Muito legal. Agora o que ele vai fazer? Ele tá cavando um buraco de quatro blocos. E aí vai colocar água. Ok. Aí ele vai cavar mais um buraco de quatro blocos embaixo. Vai colocar umas algas. E aí ele vai tentar duplicar essa água, será? Ele vai quebrar. E a água ficou lá embaixo. Ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu duplicar a água. Sem usar mais de um balde, cara. Ele conseguiu duplicar a água, eu acho. Ele vai pegar a água aqui no cantinho. Colocar. E ele pega mais aí. Ele conseguiu, cara. Olha isso. Cara, ele dá pra você duplicar a água só pra um balde. É só você usar a alga. Que louco. Isso é muito legal. Olha isso. Olha, ele fez uma fonte de água infinita sem precisar de dois baldes de água. Mas é muito mais fácil você pegar dois baldes de água. Porque se você consegue pegar uma alga, você consegue pegar dois baldes de água. Ok. Agora ele tá fazendo uma casinha de madeira? O que ele tá fazendo? Tá, coloca madeira. Ele colocou um altar lá embaixo. O que ele tá fazendo, cara? Ele colocou carrinho. E aí vai fazer o carrinho cair em cima do altar lá. E agora? Coloca pistão do lado. Vai amassar o carrinho. Cara, o que ele tá tendo a fazer? Vai colocar mais um pistão do outro lado. E ele vai amassar mais o carrinho. Tá amassando tudo. Ele colocou uma... O que ele tá tendo a fazer? Pera, ele vai colocar o caldeirão dentro do carrinho. Ele vai amassar o caldeirão, então. E aí vai colocar o caldeirão dentro do carrinho. Depois vai colocar água dentro do caldeirão. Que coisa bizarra. Não, se tudo isso for pra fazer um bug de visão, pra você ver por dentro da parede, eu ia ficar maluco. Pera. Olha que doido. Ele fez tipo um caldeirão com um baú escondido. Olha isso. Você pode abrir o caldeirão e vai ter um baú escondido lá. Caraca, é uma forma de você fazer um baú secreto no seu jogo. Legal, gostei. É um baú secreto. O cara vai abrir... Ah, só tem um caldeirão. É só uma pia. Não, mas tem um baú lá dentro. Ó, o que ele vai fazer agora? Vai colocar uma bigorna no chão. Depois uma teia de aranha. Ele vai atirar na teia de aranha e a flecha passou. Não parou. Não parou na teia de aranha. Não parou. O certo era parar e ficar lenta, né? Como qualquer coisa que passa na teia de aranha. E aí ele vai atirar uma flecha na bigorna. E parou a flecha. Ok. Ah, a flecha parou. O que que era pra ser? Hum... Agora ele vai colocar a teia em cima. Já sei o que ele ia fazer. Pera. Hã? Colocou a flecha. Não para. Não para. Não, pera. Ela parou? Não para. Agora ele vai colocar uma bigorna em cima da teia. E aí ele vai atirar na bigorna. Agora a bigorna tá repelindo a flecha. Por quê? Isso não faz sentido real. Qual a lógica disso? Porque a bigorna ali, ela para a flecha. E nessa daí a bigorna, ela faz a flecha voltar. Não faz sentido algum, cara. É, realmente. Não tem lógica alguma. Agora ele tá numa em frente de bedrock e vai criar um novo mundo. Se inscreva. Ele falou se inscreva. Aí ele vai colocar uma seed. 1, 2, 9, 8, 8, 4, 3, 3, 6. E é isso, zero. A seed é tão pequenininha que ele até digitou. Tá no deserto e não tem nada de mais. Ah, ele vai ter que dar para TP. Ele vai ter que dar TP para essa coordenada. Agora vamos ver o que vai ter. É... Que isso? É um círculo dentro do Minecraft. Que bizarro. Que lugar é esse, cara? Meu, eu ia ficar doido para quebrar a parte de cima e ver a areia caindo, cara. Peraí que ele não fez isso. Ok, ele vai colocar uma bigorna no chão. E aí ele vai encantar uma espada com lute. Lute 2. E aí ele vai fazer um cercadinho. Ok. Fez o cercadinho. Depois vai colocar um cavalo. E aí ele vai acabar com esse cavalo. O que ele vai fazer com esse cavalo? Para domesticar ele. Tá, normal. Vai domesticar o cavalinho. Pronto, conseguiu domesticar. E agora? Ele vai dar um comando. Ah não, Game Mode Survival. Aí ele vai colocar uma armadura de diamante no cavalo. E vai derrotar o cavalo. Pera, ele vai duplicar a armadura? Pera, não. Não é possível. Tadinho do cavalo. Ele duplicou a armadura. Que doideira, cara. É, mas para isso a gente precisou sacrificar um cavalinho. Tadinho dele, cara. Para quê, cara? Só para você ter duas armaduras? Você nem vai jogar com seu amigo no Minecraft? Ok. E agora ele está na vila. Tem duas casinhas, mas eu acho que ele vai na água. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma glowstone. Tranquilo. Fez uma glowstone. E agora? Por que ele está tão feliz com umas glowstones? Primeiro ele vai colocar no chão. Ah, tá. Vocês já sabem o que ele vai fazer, né? Comenta aí embaixo. O que será que ele está fazendo aí, galera? É o portal que todo mundo queria que funcionasse. Mas não vai funcionar. O portal para o Adder. Funcionou? É lógico. Ele está com mod, né? Não é possível, cara. Olha que doido. Ele vai entrar para o Adder? Será que vai mesmo para o Adder? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Opa. É, não foi não. Ele foi para o mar. É, o portal não deu certo, não. Ele foi parar numa caverna cheia de água. Não foi para o Adder, não, galera. É, infelizmente, deu errado o seu portal, cara. Ok. Agora ele está derrotando o porquinho. Acabando com os porquinhos. Tadinho dos porquinhos, cara. O que ele vai fazer com essas três carnes? Se ele fizer uma picareta de carne, eu vou ficar maluco. Ah, para. Espada de carne de porco. Qual é a lógica? Não faz sentido algum. Todo vídeo ele faz um item bizarro, feito de uma coisa bizarra. Mas, galera, comenta aí embaixo qual é a parte que você mais gostou do vídeo. E não se esquece de passar no canal do Stick, tá aí na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente vai indo até a próxima aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus